D. José do Patrocínio Dias nasceu na Covilhã, frequentou a Universidade de Coimbra e foi ordenado sacerdote na Diocese da Guarda. Foi para a Primeira Guerra Mundial como chefe dos capelães e ganha a determinação e a robustez espiritual que vai trazer para Beja, uma diocese que há muito estava sem bispo. E foi quem restaurou esta diocese. Ele entrou em 1922, vai fazer 100 anos no dia 5 de fevereiro e podemos dizer que foi uma revolução na própria diocese porque tudo o que existe hoje de infraestruturas, do que nós conhecemos a nível da igreja e também de social, foi ele, o pioneiro, foi ele que fundou o seminário, por exemplo, onde nós estamos, a congregação, a minha congregação, das Oblatas do Divino Coração, fundou, também o Bairro dos Pobres, o Bairro Nosso Senhor da Conceição, foi uma das causas que ele apostou e acreditou e entre muitas outras. Para D. João Marcos, Beja tem dois tempos, antes e depois de D. José do Patrocínio Dias. Ele é realmente o grande bispo desta diocese, também pelo tempo que esteve como bispo. Foi bastante, foi praticamente todo o tempo do Estado Novo. Ele, aliás, começou antes do Estado Novo, não é? Esta diocese não tinha catedral, não tinha cabido, não tinha seminário. Era uma diocese que existia no papel. No período do liberalismo, a diocese entra em crise e, por pouco, não faz parte do rol de dioceses portuguesas a excluir. É aí que recebe a força deste homem que chega ao Alentejo, determinado em dar relevo à igreja aqui presente. D. José do Patrocínio Dias, portanto, é um homem que vem praticamente da guerra. Ele foi chefe dos capelães militares portugueses e é um homem muito prático, muito concreto. Um homem com um beirão, digamos. Enfim, eu também sou beirão. Ele era de Racovilhã. Portanto, um homem muito forte, muito rijo. Recebeu uma educação primorosa do pai e da mãe, como podemos ver na correspondência que se conserva desses tempos. D. José do Patrocínio Dias tomou posse da diocese de Beja com 38 anos de idade. Foi no dia 5 de fevereiro de 1922. De imediato empreende a reconstrução da diocese e realiza muitas missões populares que o levaram a um contacto direto com as populações. E acreditou muito nos alentejanos, nas pessoas que tinha à sua volta também e tinha uma benesse que vinha com ele, que ele andou na Primeira Guerra Mundial. Ele foi o chefe dos capelães militares na Primeira Guerra e trazia esse cunho dentro dele e soube aproveitar também isso para benefício da própria diocese. Ele conseguiu muitas coisas no nível do Estado também devido a isso. Foi realmente um homem que fez esta diocese. Ele escolheu a igreja que foi transformada em catedral, trouxe para cá, enfim, de Lisboa, bastantes coisas, azulejos, altares laterais, etc., para a sede de Beja. Também o cabido foi instituído por ele. Os seminários foram refeitos por ele. O primeiro em Serpa e depois este aqui. O atual bispo reconhece que D. José foi um homem que no campo social teve palavras e gestos de muita autoridade. Basta dizer que ele escreveu uma carta pastoral sobre a pobreza do Alentejo. Essa carta esteve proibida de circular. Enfim, ou seja, em várias vilas e cidades ele comprou terrenos, ele fez casas para os pobres. Ajudou muitíssimo esta gente. Muitíssimo. O centenário já começou no dia 3 de junho do último ano com a celebração dos 100 anos da sua sagração episcopal e vai prolongar-se até 4 de junho com as jornadas dedicadas ao Coração de Jesus. Temos feito várias atividades. Desde então, tertúlias. Na nossa casa abrimos a casa à comunidade. Quando o tempo permite, fazemos o nosso pátio, que tem sido muito interessante as tertúlias que fazemos. Também temos uma galeria, mesmo ao lado da nossa casa, que já foi aberta em 2019, mas também é um ótimo espaço para se conhecer, quem foi o D. José e também está à disposição. Agora, no dia 5 de fevereiro, é que vai ser o grande acontecimento, que é os 100 anos da entrada dele, me dissesse. Foi D. José do Patrocínio Dias, o fundador das Oblatas do Divino Coração, do jornal Notícias de Beja e do Convento das Carnoitas. O senhor D. José levantou, digamos, a presença da igreja aqui no Baixo Alentejo. A dimensão de um homem de igreja que levantou uma diocese no território difícil do Baixo Alentejo e perante o anticlericalismo da sensibilidade política de então. Um centenário que a diocese de Beja assinala com o compromisso de dar continuidade no tempo e na ação pastoral ao legado deste bispo, soldado e construtor de igreja.